É a Madafuckin Revolution! Drink water, galera! Drink water! Alô, alô! Alô! Eu tenho coisas afiadas. Na bot a gente tem full pressure, tá? A gente pode usar bastante pra pegar drag, essas coisas. Mid, eu creia que a gente tenha pressão de wave, porém ele pode tomar gank. Por ser um Fiddle, eu acho que top... Top tem pressão, ele liga, né? A gente tem pressão em tudo e vantagens de jungle, velho. Fire Risk, gankar top depois do 6, né? Antes dá pra gankar agora, eu acho. Então, a gente tem ignite top. Se a gente não balar a queen... Cara, eu acho que a gente dá... Eu dou press pro mid e fico gankando top. E quando eu pegar 6, a gente abusa a press do bot e fica dando dive com o meu R. Mano, tipo, bot a gente só morre se a gente for muito pateta. É, eu vou destapar bot então e deixar vocês aí, tá? Até o meu 6. 6, 6. E deixar a queen gigante. A gente tem, tipo, muita pressão e é muito difícil a gente tomar gank. Pô, não precisa guardar não, mano. Eu vou fazer a perfeitinha aqui. Eu vou voltar e pegar lente então. Ah, se quiser guardar a tribush aí também... Ah, tá. Você vai fazer isso, né? Mano, começa farmando aí. Vamos achar o start dele. Tenta pra todo mundo pegar a pressão. O Fiddle quer tá no top também, né? O Fiddle começou top? É, eles não lixaram, né? Meu, acho que ele começou aqui dando double camp. Mano, talvez dê pra vir mid, viu? Ele ainda não tem a posse. Olha, ele fez 3 campos passagem e tá agora ali, hein? Ah, Fiddle. Posso invadir aqui também. Ele tá tankando bastante lá. Eu vou dar a volta. O top sumiu, cuidado. Você mata ele solo. Ah, ele empinga aqui. Ele empinga aqui. O Vlad começou a ir pra aí agora. Eu matei, eu matei. Ah, não matei. Vlad subindo, Vlad subindo. Eu posso puxar o Vlad também. Voltou, voltou. Ele já tem impulso hoje. Tá, botinho que foi o pressure agora. Tô vindo aqui. Ô, bot, acho que vocês podem pegar o ward avançado no scuttle dele aí embaixo. Bem que ele pode esmintar aqui. Eu tô sem ward. Depois mata ali o... Matam ele daí, vou passar reto mid. Ah, o Fiddle guardou o bot aqui. Se quiser entrar na jungle dele, o lobo dele vai dar respawn. Já tem sapo. Eu consigo entrar com você. Ah, eu ia dizer. Vamos lá, vamos lá. O Jaime responde a wave. Bora. Aham, vamo. Já pinçouro, a gente vai de pinçouro. Aham, acolhada aí, o Jaime. Não tem. Eu vou pra cá então. Ele tá sem flash. Tá bot? Ele tá no nosso golem. A gente mata, a gente mata. Eu tô resetando. Eu tenho TP. Vou dar W, calma. Eu tenho Sam ainda. Eu tenho TP no bot atrás. Tá, tá, tá. O menino tá sem flash. Matou a venda, ok. Nice, guys. Tem mais daqui? Tem mais daqui? Dá pra emitir? Eu acho que melhor resetar. A gente faz o insta Drake aqui. Sim, sim. Resetar resetando. Eu vou puxar outra mid e vou resetar de novo, guys. O Fiddle probably a gente tá indo pro top. Tá, a gente vai ter full patch aqui. Vou organizar pro dragon. Mano, eu acho que tá suave. Ele tá dando last hit. É, só cuidado com a play deles no top. Ele tá... Ele tá 6 em dano. Ele tá 6 em dano. Ó, desce ali e quebra o farol ou qualquer coisa. Eu quebro ali. O farol. O farol, eu acho. Posso tomar dive aqui se o Fiddle tivesse 6. Posso ir reto. Não, ele não tá 6 ainda. Eu não tá 6 ainda. Eu tenho XP em XP. Eu vou pegar mesmo a wave bot e vou dar B e vai Aralto lá. Tem 1.080 pra Aralto ainda. Tá, então. Vou pegar as wave bot e dar... Aí lá o enemy dive não. Tá sem ult, mas se tiver um Fiddle aqui... Fiddle tá bot. Tá bot? Aham. Ó, tá presa. Que isso? Ela atropelou. Ela tem flash, ela tem flash. Tem, mas ela não tem ult não. Ela não tem ult, ela não tem ult. Segura a sua ult que ela só morre. Baixou? Boa. Fiddle tá bot. Fiddle tá bot. Pega meu wave mid aí, se der. Aí lá o enemy tá sem flash. Vamos dar recall bot? Ah, eu vou dar recall e eu tenho Aralto. Tá. Tô dando recall junto. Vou deixar o enemy solo aqui, ele fica suave, eu acho. Uhum. O blood tem tudo. Dá um crack a esse mid aqui, velho. Eu tenho quarta cura. Mas se tá sem ult, eu acho que a gente vai tirar pelo menos o flash dele. Tá. Opa. Eu tenho Gnade, eu tenho Gnade. Ó a shield em tudo aí. Ok, flash. Ah, velho. Relaxa, relaxa. Eu não esperava esse dano todo dele não, velho. Também não. Ó, esse blue aí, você consegue descolar? Pode tirar, pode tirar. O Fiddle vai passar pra cá agora. Valeu. Eu não tô a 6 ainda. E a Eli vai pegar a pressão lutada. Ô, valeu. Cadê o recall pro... Eli tá descendo. A gente mata, eu tenho o quarta cura. Dá pra ir nela? Dá pra ir nela? Eu sou, eu sou, eu sou. Dá pra ir nela. Ó, Fiddle. Relay você, fold. Tô vindo por baixo aqui, eu tenho ult. Correndo? Tô batendo nela. Tô batendo nela. Eu não consigo. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ó, eles vão dar em mim. Ah. Peguei a Lulu, peguei a Lulu. Tá sem mana Lulu. Calma, cuidado da Lulu. Ó, eu tô dando hit. Ela não pode curar não. Ela não caiu. Eu vou arautar mid depois. Quem sai da luta já vem mid. Luta em flash, luta em flash. Mano, se pá que não vale a pena arautar agora, não. Acha que não? É, a gente... Tem que botar alguém. Vai demorar muito. Vamos ter o nosso cara que mais escala. Acho que vale a pena te dar isso aqui cedo. É, eu peguei bastante play. Tá, agora eu tô safe. Eu vou garantir a pressão do Pimp e a gente desce. Mano, eu vou dar over aqui, mas eu tenho TP. Então em 40 eu tô safe. Mas ó, a Lulu tá 5, cara. A gente pode ir direto, bot. O Pimp tem TP. Ah, não. Tem TP. Ó, eu tô resetando agora. Não, não. Tem TP ainda não, velho. Tô indo. Ah, eu tenho USH, eu tenho USH. Tem USH, tem USH. Tem TP. Ela deve voltar agora. Ó, tem ele aí, velho. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Eu não consigo botar. Fido e Vlad tá aí. Fido e Vlad tá aí. Fido e Vlad. Sai, 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 sai. Fido tá junto. Fido pode juntar. Ó, bate. Fido, Fido, Fido. Ai, não consegui tirar o DEM dele. Falei. 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 Ignite. Falei. Falei. Ai, trolei. Joguei muito muito novo. Tinha do Vlad. Falei, eu saio. Falei. 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 A gente fez outro drag. Dá ali um minuto pra ult. O filho tá bot, ele não tá top não, tá louco. Se você ir direto no top, você pega os campos dele tudo, eu acho. Eu vou pegar o Arongage e vou entrar ali. Eu vou dar uma saltada na sua galinha aqui. Fim, fica aí no blue dele, você vai dar até agora. Não, ó, o Voleu quer invadir top, não dá pra gente ir. Entrar então, ó o Fido aqui. Ó o Fido, 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 Fido. Faz o flash dele. Pode dar, pode dar. Eu tenho ult em 30hs. Ah, gastamos o flash. E lá eu dei o B, ela tem que ter pegado. É, ela tem que ter pegado no stand mid não. Eu vou puxar outra mid aqui, velho. Vou pegar o lobo e resetar pra ir o dive a bot de novo. Uhum. Vou amaciar a card já. Faz o big wave agora o Arongage. Ah, a gente tem as spells dele, senão, né? Hum, tá, o... Ele já tem R. Sim. Batei o Vlad. Galha. Pede o ult, viadão. Meu bad, mano, eu nem pensei. Eu tava, mano, concentrando o meu foco em dar um flash e QW no Vlad ali. Só que eu tava pensando, da onde que o Fido vai voar, tá ligado? Acho que vocês quebram esse bot aí. Quebra, quebra. Eu tenho o flash e o... E Lorde sem flash. O Vlad e o Flash? Hum, humilde, humilde. Se eles notarem, eu não vou deixar ela tirar as minhas. O Fido ultou mid. Ok. Ok. Ajuda lá, ajuda lá. Eu termino aqui, boa. A Nulu tá aí, cuidado. Boa. Agora ele flechou. Mano, eu posso ter lá top, se vocês quiserem por pressão mid aí, sei lá. Antes de qualquer coisa, só o heavy mid, vocês tem que responder. Ah, dá pra ir, velho. Ah, dá, dá, dá. Eu tô ali atrás aqui. Eu tô deixando o Fido ultar. Chegado, chegado. Tá, ele não pode... Tá, o Fido tem lá, tá botar? Eu tenho rio, eu tenho rio, eu tenho rio. Eu vou, eu vou, eu vou. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu vou, eu vou, eu vou. Não, não deixa o Fido ultar. Aralta mid, já. Voltou, voltou, voltou. Fido ultando, Fido ultando. Quero, quero, quero. A coisa é a gente usar alto bot pra levar T2 ou vocês querem usar top? Se a gente quiser, tem que jogar um mid. Mano, faz o seguinte. Ó, eu vou top, vou mid, puxa a wave. Se eu precisar de ajuda, rota top pra quebrar a torre. Se não, puxa outra mid, sobe top e arauta, tá ligado? E a gente pega T2 ali do top ou do mid. Dependendo, eu posso rotar pra vocês. Qualquer um que vier top aqui, menos o Vlad, eu mato, tipo, muito fácil. Deixa eu pegar a topside dele, a gente dá cover. E eu acho que... Tem DP, joga. Ó, ele tá muito atrás. Ó, o Fido aqui. O que é isso? Não, eu acho que ele vai cobrar em level. Não sei se eu tenho tempo. Eu tenho flash de jogo. Caralho. Pega a pressão mid e dá ele aqui no top. Aproveita que o Fido tá bom, o Vlad tá bom. Tô fulgado eu play top, eu... Ah, eu não chego deles, só eu não chego deles. Só arautar ali a T2 e pegar a segunda cabeçada. E lá, ele tá indo top. Guys, foca só... Foca só na... Fica aí, velho. Último 4. Tô entendendo. Pra mim, pra mim tem meio over aí, velho. A gente mata, a gente mata, a gente mata três. Matei ele, calma. Ah, foi um. Tá bom, tá ótimo. Não preciso resentar, guys. Eu tô de red aqui, tô sentando o cacete no bar. Ó, vou matar a Vayne aqui. Uhum. Uhum. Tem outro. Não, não pique mais, eu acho. Vinha sem ping? Ela guardou, tá. Ela guardou. Eu te curou. Tá em 640 smite. Tá, eu prendi a E-line, qualquer coisa. O Fido não entra sem 20 não, velho. Tá lá. Tô dando, se espera. Mata, mata o Fido. Ok. Mata a Vayne, mata a Vayne. Continua por causa da E-line não, velho. Isso nada. Eu tô tranquilo, tranquilo, tranquilo de boa. Só vai drag, pô. Drag, drag, drag. O Fido tá sem zonas, tá? Ele deu zonas ali antes de morrer. Então, se ele entrar e desce, vamos pro smite. Ó, Fido estaria... G, 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 G. Quatro smites. Uh, peguei aqui, ó, aqui. Dale, rapaziada. Vai, P. Os caras tão juntadasso, velho. É isso, rapaziada. Valeu aí, todo mundo aí. Fica aí de novo. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. CBLOL sábado, então? CBLOL sábado. CBLOL sábado. Fechou. Fechou. Essa bot lane tava comunicando muito bem, velho. Tem maldade. Parece que eu tô, tipo, screamando, assim, tá ligado? Igual os pro player, né? Por causa da Submarino. Mas cê viu que o meu suporte tava passando... Sempre quando ele tinha ult, guard... Mano, ele tava passando todas as informações do jogo. O jungle, eu quero invadir, eu preciso disso aqui. Porque não é só você ir e foda-se. Cês precisam fazer, tipo, ah, eu quero fazer tal coisa. Antes disso, cê tem que setar pra fazer, tá ligado? Tô foda-se, velho. Tô foda-se, velho. É louco.